Cinco coisas que eu olharia em fundos imobiliários. Sobre a bolsa, tá barata, mas pode ficar mais barata. Então, a tendência agora, natural das coisas, seria uma alta da bolsa. Porque se a Selic vai cair, óbvio que a gente teria que olhar o ativo. Mas a tendência natural é termos uma alta das ações e dos fundos imobiliários. Isso é uma coisa óbvia pra gente, acho que todo mundo concorda. Selic pra baixo, bolsa pra cima. O grande problema... O grande problema é que todo mundo tinha um consenso, ou pelo menos quase todo mundo, de que a Selic cairia pra oito ou nove. E o governo tá falando, ó, fiquem tranquilos que ano que vem não vai ter déficit. E quando a gente olha a arrecadação, crescimento da economia, isso não fica muito claro. Então, eu sou investidor da bolsa brasileira. Eu aporto todos os meses, mas eu tô achando assim, cara, a conta não tá fechando muito, entendeu? Selic sete, oito, déficit zero. A economia teria que crescer muito. E eu não vejo esse crescimento. Ah, mas o Brasil talvez cresça três esse ano. Mas estamos falando um e pouco ano que vem. Não vai ser um voo de galinha porque o agro puxou muito. É difícil a gente entender. Ah, mas a balança comercial tá boa. Pô, mas as importações caíram muito. Então, você tá subindo a balança não só porque você tá exportando mais. Importação tá caindo. É boa a importação cair tanto assim? O que que tá caindo? Será que tem máquina no meio? Será que tem coisa do agro no meio que vai atrapalhar o nosso crescimento lá na frente? Então, eu não tô olhando isso no detalhe. Eu tô só falando assim. Fica uma... Provocação. É, uma provocação de que alguém tá mentindo. Entendeu? Quem, qual número tá mentindo, não dá pra gente saber. E a gente tem visto que o governo tá tentando, de todas as formas, taxar e tarifar todas as partes da cadeia. Eu não conheço nenhum país no globo, se alguém conhecer pode colocar nos comentários, onde uma política de crescimento do país foi via taxação. Do tipo, não, é Singapura aumentou a carga tributária em 10% e isso gerou um crescimento. Eu nunca vi isso. Pode acontecer? Você pode, mas tributação como política de crescimento econômico eu nunca vi. A não ser que você tivesse uma política de obras e alguma coisa puxada por essa receita que vai crescer. Só que a receita precisa crescer pra tapar um buraco de custos do dia a dia e não de investimento em crescimento. Porque se você me dissesse o seguinte, não, o governo tá aumentando em 150 bi a arrecadação porque nos próximos cinco anos o Brasil vai construir 25 aeroportos, 20 portos, 5 mil quilômetros de ferrovia, vamos diminuir de 50, 60% o saneamento que não tem pra 10. Eu ia falar, porra, olha, tudo isso que você tá me falando pode gerar um crescimento grande. Mas esse aumento da arrecadação é pra tapar buraco e ninguém tá discutindo aonde tá sendo gasto o dinheiro. Então eu acho que a bolsa tá barata, sigo investindo, mas eu não tenho expectativa daquele mega rally. Talvez no final do ano, aquele rallyzinho, a turma puxa pra fechar bonito, todo mundo tem a sua taxinha pra ganhar, mas eu não vejo a economia brasileira, tipo assim, três anos de crescimento de 5%. Porque o Brasil precisa disso, a gente tá muito atrasado, cara. Mas voltando ao que que eu gosto, o que que eu não investirei de jeito nenhum. Primeiro, o que que eu gosto? Eu gosto muito de fundos imobiliários, não é nada assim que eu esconda, eu invisto muito, eu tenho parte da minha carteira. Por quê? Porque fundo imobiliário também é um produto bacana e tem a cara do brasileiro. A gente, durante muito tempo, principalmente por causa da inflação, medo de confisco, o brasileiro que teve dinheiro, ele sempre investiu em poupança ou imóveis. Ou imóveis, é isso. E a característica básica do fundo imobiliário, o fundo padrão, papai com mamãe, eu tenho um fundo aqui que tem imóveis. É o quê? É você investir num fundo que compra imóveis e com o dinheiro daquele aluguel ele te paga. Então você consegue ter uma certa previsibilidade. Ah, Charlão, investir num fundo aqui que não tá me pagando porra nenhuma. Bom, você investiu errado, acontece também. Mas se você montar uma carteira com 10 a 15 fundos, você consegue, hoje em dia, por exemplo, quando a gente tá gravando aqui, 0,80, 0,90, quem vem investindo no último ano, 1,20 ao mês, mais a inflação. Quando é corrigida a inflação? Um dia. Você não vai conseguir acertar, porque aqui no Brasil, você vai tendo essas confusões e aí, de repente, vocês já perceberam, dá uma porrada nos imóveis. Rio de Janeiro, por exemplo, há anos que os imóveis não são reajustados. Principalmente imóveis comerciais. São Paulo já é um pouco diferente. Então, eu gosto muito de fundos imobiliários. Eu acho que é uma classe de ativo que dá um equilíbrio na carteira. E quanto que você acha que uma pessoa normal deveria ter da carteira como um todo em fundos imobiliários? O que você sugere? E também a quantidade de fundos imobiliários. O que você acha que faz sentido ter? São 5, 10, 15, enfim, mais do que isso. Vamos lá. Tem o cara conservador, moderado e arrojado. Na média, uns 30%. Por que 30%? Porque você trava numa classe de ativo que vai te dar inflação se você investir direitinho e que hoje está te dando 0,80, 0,90. Para quê? Não é para você pegar essa renda. É para você reinvestir. Isso que eu te perguntava. Então, ao longo do tempo, o mercado deu uma queda. Caralho, você está recebendo ali quase 1% no mês para reinvestir. E muitas vezes alimentar até a sua carteira de ações. Sim, sim. Muita gente usa fundos imobiliários como renda também. Não é o seu perfil. É mais como uma forma de usar como reinvestimento. Agora, aqui no Brasil, como não falar do CDI? Quem não tem CDI no Brasil é louco. Mas a gente não falou. Você falou 30%, mas quantos... Ah, boa. Boa. Começou a investir. Se você quer ter pouco, você tem que ter FOF, que é fundo de fundo. Porque se você investir... Ah, eu só quero ter três fundos aqui. Vou ter três fundos de papel. Você pode quebrar a cara. Porque se um fundo der um problema grande, você tem um percentual muito grande desse fundo. Então, eu acho assim, quer ter pouco, você vai ter FOF. Porque aí, com um fundo, você diversifica em 20, 30. Quer ir crescendo, eu acho que de 5 a 10 fundos, você vai aprendendo. E 10 a 15 é o ideal. Principalmente para quem tem acima de 30% de fundos. De 10 a 15. 10 é um número muito bacana. Por quê? Porque se der merda em um, não vai puxar a sua carteira para baixo. E quer saber a verdade? Sempre vai dar problema em alguma coisa. Vai dar problema em um, o outro sobe. Aí, na média, você vai fazer um bem bolado. Hoje em dia tem os fiagros. A gente estava conversando. É uma classe nova de ativos. Gente, fundos imobiliários, 2018, quando eu comecei a falar no meu canal, era mal visto. Era mal visto. Nós tínhamos menos de 200 mil investidores na época. Parte do meu tempo, eu tinha que ficar me defendendo do que outros canais de finanças, que eram muito maiores que o meu, ficavam falando. Tipo, ó, você está comprando esse fundo de shopping? Eu vou te falar um negócio. Se esse fundo quebrar, você pode ter que aportar dinheiro. Aí a pessoa vinha no meu canal, poxa, eu comprei esse fundo de shopping aí, que você comprou também. Mas, pô, eu estou sabendo que, de repente, mês que vem, eu posso ter que aportar dinheiro no fundo para ele pagar as contas. Eu falei, puta que pariu, cara. Então, eu passava boa parte do tempo tendo que ficar tirando dúvidas, o que foi muito bom para o meu canal também. Tirando dúvidas. Hoje, esses grandes canais têm carteira recomendada de fundo imobiliário. Então, o mercado foi virando, foi virando. E a gente tem mais de 2 milhões de investidores, 2 milhões e 200. Eu acredito que esse público passe dos 5 milhões em pouco tempo. Pela facilidade do entendimento para o brasileiro. Dentro do universo de fundos imobiliários, tem algum, assim, um fundo ou um perfil de fundo que hoje você acha que tem uma baita oportunidade? Seja é shopping, é um fundo específico, é um fundo de logística? Enfim, tem alguma coisa que você acha que hoje é uma boa alocação do capital? Tá. Eu não giro fundo, tá? Giro que eu diga assim, dos 16 FIIs que eu tenho hoje, eu não fico todo mês vendendo e comprando. Mas, se eu vejo uma oportunidade, pô, pelo amor de Deus, eu vou pegar essa oportunidade. No início desse ano, o mercado abriu e ficou muito bom para shopping e logística. Esses produtos deram uma esticada. E aí, com a queda da inflação, o que aconteceu? Os fundos de papel caíram. Eles desabaram. E como o mercado teve problema em uns três ou quatro fundos, que tinham papéis ruins, você teve inflação caindo, que derrubou o yield, e fundos tendo problema. Então, o giro que eu fiz no início do ano de vender alguns papéis, o giro pequeno, porque eu não fico girando que nem o Malu. O giro que eu fiz de vender alguns papéis e comprar tijolo, pode ser que, no momento que eu estou gravando aqui, eu olhe um pouquinho para papel, porque talvez nós tenhamos oportunidades de fundos que acabaram sendo levados para baixo sem motivo, naquele fundo ali. Entendeu? Mas tem que olhar com muito cuidado, porque analisar um fundo de tijolo é totalmente diferente de analisar um fundo de papel. Quando você pega um fundo de shopping, que tem dez shoppings, é fácil você entender. Você olha lá o relatório do fundo, esse fundo tem dez shoppings, essa localização é essa, vacância de tanto e tal, ele tem uma renda de tanto, paga tanto. Ok. Qual merda que pode dar? Uma vacância um pouco maior no shopping, um problema aqui e ali, um fundo de papel, um fundo de um bilhão. Se esse fundo estiver com 200, 300 milhões alocado em um projeto, e esse projeto der problema, e a gente viu isso agora, eu passei cinco anos falando, fundo de papel um dia pode dar uma merda grande, fundo de papel um dia pode dar uma merda grande. Deu. Por quê? Porque é uma dívida. Então, não é fundo de papel o ativo para você aprender a investir em fundos imobiliários. Aí depois a gente vai falar sobre crédito, eu queria até tirar uma, perguntar para você, Charles, assim, qual que seriam os principais critérios que você acha para não errar em fundo imobiliário? O que você olharia? Pô, cinco critérios, cinco questões para olhar, assim, para evitar não ter essa dor de cabeça com fundos imobiliários. No palavreado do Charles, assim, cinco coisas para você fazer antes de se fuder investindo em fundos imobiliários. Não, é quase certo que você vai quebrar a cara. Só que você tem que quebrar pequeno. Cara, existem dois tipos de investidores. O que já perdeu o dinheiro e o mentiroso. Não tem outro tipo, né? Não tem como... Então, você tem que perder pequeno, tem que tentar perder pouco. Não tem... Não dá para a gente ficar floreando aqui. Ah, não, porra, legal, venha para esse mundo que é bonito. Não, não. Esse mundo aqui é um negócio complicado. Então, vamos lá. Cinco coisas que eu olharia em fundos imobiliários. Diversificação. Você tem que entrar com essa cabeça. Então, é o que eu disse agora. Vou começar com os três fundos que você falou. Três fundos de shopping. Cara, aí esse mercado dá um problema, a tua carteira vai para baixo. Então, diversificação já põe na cabeça. Você vai começar com cinco fundos. Pega um de shopping, um de logística, um FOF, um de papel e um híbrido. Pronto, você já diversificou. Então, a diversificação. Segundo lugar. Se você vai diversificar o nicho, você tem que diversificar a administração e gestão. Não adianta você me falar o seguinte. Cara, comprei cinco fundos aqui de cinco nichos diferentes, todos do BTG ou da XP. Cara, Deus me livre. Caiu o prédio da administradora de um fundo desse. Até resolverem o problema, ver quem vai gerir. E eu gosto de pegar o caso extremo, porque na tua vida de investidor, você vai ver que em algum momento o caso extremo vai aparecer. Então, quando você se prepara para o pior caso, você está redeado. Então, diversificação de segmentos, diversificação de gestor, aí a gente pode ir para indicadores financeiros. Fundo caro, eu não compro. O que é fundo caro? Você vai olhar lá o valor patrimonial, o preço sobre o valor patrimonial. Acima de um. Cara, para eu comprar, tem que ser um negócio assim extraordinário. Por quê? Porque eu estou comprando um negócio ou no preço ou caro. E o mercado de fundos imobiliários tem uma quantidade de fundos hoje que não justifica que eu compre caro. É como se fosse o seguinte, eu chego num lugar que tem 50 carros. Aí você me apresenta os dois mesmo e fala, cara, esses dois estão ótimos, são os mais caros daqui. E os outros? Não, os outros são o mesmo modelo, estão um pouco mais baratos. Eu falo, peraí, deixa eu olhar os outros, aí depois eu volto para esse aqui. Então a experiência me provou que tem que tomar muito cuidado. Os fundos imobiliários, quando o mercado está raipado, a chance de você fazer uma cagada é muito grande. Então, por exemplo, no início de 2020, antes da pandemia, eu vendia alguns fundos. Não porque eu era inteligente, mas o mercado foi subindo com a queda da Selic em 2018 e 2019, que estava uma insanidade o mercado de fundos imobiliários. As cotas estavam 1,20, 1,30, 1,40, 1,50 do valor patrimonial. HG elegeu 1,50. MX e RF11 custando 14 reais. Estava tudo muito fora. Quando acontece isso, você tem que tomar cuidado. Então, diversificação de segmento, diversificação de administrador gestor e olhar o preço do fundo para você já separar aquilo tudo que está muito caro. Depois, eu vou sim olhar o yield. Porque, pô, eu leio tudo isso. Aí para mim qualquer yield serve. Não faz sentido. Porque se qualquer yield serve, é melhor você ir para o tesouro. Se hoje eu tenho no tesouro IPCA mais 6, teoricamente garantido, qual o sentido de eu pegar um fundo imobiliário que vai me pagar 6% de yield ao ano? Não faz sentido nenhum. Tem que ser um idiota. Ele não tem potencial de subir e está me pagando o que o tesouro paga? É uma insanidade. Então, eu tenho que ter um retorno que seja acima do que eu tenho garantido. Porra, senão não faz nenhum sentido. Então, atualmente, 0,8% é mais ou menos o que eu estou olhando de yield. Eu vou olhar o yield. Esse é um erro que muita gente comete. As pessoas abrem lá um relatório e falam, caralho, esse fundo aqui está pagando 1,30 ao mês. Pô, ele é muito bom. Eu vou entrar. E aí, a pessoa nem olha que é um pagamento que não é recorrente, que foi um ativo que foi vendido, que foi um extra cota. Então, tem que tomar cuidado. Então, a gente falou o yield de tudo isso. E aí, depois que você já olhou todos esses pontos que você está vendo, você pode pensar no futuro daquele FIA. Quer dizer, qual o futuro desse FIA? Ah, é um fundo com cinco galpões logísticos. O que vai acontecer com esse mercado de logística? Então, por exemplo, nos fundos de logística que eu tenho, eu dou muito valor para o last mile. O que é o last mile? São os fundos que têm galpões a 30 ou 60 quilômetros, no máximo, dos centros urbanos. Por que eu vou olhar isso? Porque, se der uma merda, tem um galpão das lojas americanas lá. A loja americana vai sair. A Magazine Luiza vai pegar, o Mercado Livre vai pegar, a AliExpress vai pegar. A qualidade do ativo é muito boa. Então, ao olhar a qualidade do ativo, você vai ver. Tem outros critérios, como, por exemplo, a gente está falando aqui os próprios ativos. eu coloquei por último. Mas o que acontece? Eu nunca vou investir num fundo sem olhar, no mínimo, as cinco coisas. Entendeu? Não é, tipo, tem duas, três que estão valendo. Foi. Não. Eu vou olhar a qualidade dos ativos aqui e o valor que isso pode ter no futuro. Por exemplo, hoje em dia, a gente está passando um problema das lajes comerciais. Será que vai continuar? Não vai? O Rio de Janeiro, o centro do Rio de Janeiro, morreu. É o Walking Dead. Tchau, 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 tchau Obrigado.